Fala pessoal, como é que vocês estão? Equipe do Chaveiro Severo Borba na área novamente Atendendo bem pra atender sempre Hoje estamos com essa Hilux aqui É uma Hilux 2011 modelo 2012 Essa Hilux aí é de um amigo de um cliente nosso Foi indicação dele, a gente já fez uma chave pra uma Tucson pra ele Ele indicou aí pra fazer essa Hilux com a gente É gratificante né cara, a gente vendo os clientes indicando o nosso serviço Acompanhando o nosso serviço, indicando, mandando vir aqui Isso é sinal que o nosso serviço tá sendo bem reconhecido Tá sendo bem indicado Você que tem uma Hilux aí, quiser fazer um trampo top na canivete Estamos aí tá, o cliente tá com essa chave aqui ó Simples, com comando, porém é original dela, certo? Ele só tem essa chave desse carro Quer fazer uma canivete, procurou a gente aí A gente apresentou os modelos pra ele O modelo que o cliente curtiu foi esse modelo Inclusive é um dos modelos que eu mais acho bonito Top esse modelo Ele tá ciente que o botão do porta-mala não vai funcionar É só abrir, fechar e pânico que é o que o carro dele faz, certo? A gente vai fazer a programação dos comandos O corte da lâmina, colocação do logo Assim que tiver finalizado eu volto aqui e mostro pra vocês como é que ficou, valeu? Fala pessoal, estamos de volta aí com a Hilux que eu falei pra vocês 2011, modelo 2012 Cliente tá com essa chave aqui simples, certo? Só tem essa, originalzinha, comando original Ele procurou a gente pra fazer o trampo na canivete Trampinho finalizado, vou mostrar pra vocês como é que ficou, valeu? Vedação da carcaça como sempre Top, logo Muito bem posicionado Olha que top, como sempre o acionamento dessa lâmina, pessoal Certo? Fazer o teste pra vocês aqui agora De ignição Carro funcionando perfeitamente, certo? Vou fazer o teste pra vocês agora De comando Vou fechar Recebendo o sinal Os vidros subindo automaticamente, certo? Vou fazer o teste pra vocês, ó Abrindo Se eu manter pressionado O pânico, certo? Aperta de novo aqui, ele para Deixa eu só abrir aqui pra finalizar o vídeo Abrir os vidros, tá calor aqui, gente Servicinho finalizado com sucesso Equipe do chaveiro Severo Borba Atendendo bem pra atender sempre, certo? Se que tem uma Hilux aí, Corolla Tiver com uma chave assim, ó Simples, certo? Se quiser fazer um trampo top na canivete Assim, ó Procura a gente aí, valeu? Vou deixar na descrição do vídeo aí O link da nossa página no Instagram Acompanha a gente lá também Várias atualizações top pra vocês, valeu? Um forte abraço E um ótimo dia a todos